Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando esse sabadão cheio de vídeo, cheio de conteúdo. Antes da live, daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo a live do jogo, né? Então a gente vai fazer todo esse pré também de América Mineira e Atlético. Canal 3 pontos acompanhando todos os jogos da temporada do Furacão. Então eu faço convite, vem com a gente, se inscreve no canal, deixa like, segue os patrocinadores que todo esse processo é muito importante. Daqui a pouquinho está passando a barra dos patrocinadores aqui, vocês vão poder ver qualquer um que interessa a vocês, né? Mas vamos falar sobre o Furacão porque Lúcio Gonzalez deve estar no Banco de Reservas hoje ali como membro da Comissão Técnica. Eu não vou nem chamar ele de auxiliar, não acho que ele venha para o cargo de auxiliar. Acho que é quase um consultor. Acho que é um profissional que vai estar ali prestando um serviço a partir de toda a sua experiência, a partir de toda a sua bagagem no futebol, que hoje a bagagem do Lúcio é incomparável em relação aos profissionais que estão no Atlético e em relação aos profissionais que estão no mercado. E como essa bagagem pode ser bem-sucedida? Pensa comigo, muito se fala de Rogério Senna como uma opção para o Atlético e realmente é uma possibilidade. Não sei se agora, não sei se para o futuro, Atlético e Rogério acho que em algum momento vão acabar conversando. Mas você imagina, o auxiliar técnico lá do Rogério Senna, o francês. Cara, para você, o que somaria mais para um garoto como o Jader, para um garoto como o Juninho, para um garoto como o Abner, como o Christian? Está ali tendo um momento conversando com o Lúcio, que vai passar muita experiência, vai passar a teoria, a tática, as movimentações, como esses jogadores devem se comportar num momento complicado, mas também vai passar muito uma bagagem que só ele tem por ter vivido grandes momentos, por ter vencido grandes conquistas, grandes títulos com o Atlético e ao longo da sua carreira, no Porto, no Olympique de Marseille. E também seria um cara que já viveu muitos momentos complicados, já viveu muitos momentos de dar a volta por cima. Nem todos os treinadores já viveram contextos parecidos com o que o Atlético está vivendo hoje, sabe? Então, é algo único, é uma oportunidade rara que você tem ali de ter um profissional com o gabarito do Lúcio. Mas a partir dessa situação, muito se fala, pô, Thiago, mas o Atlético não inventa muito? Escola de treinador, fica trazendo Portuga, ao invés de investir, de gastar uma grana, trazendo um nome consolidado no mercado, eu quero a Belbraga, eu quero o Luxemburgo, eu quero o Mano Menezes, eu acho que eu vou pedir primeiro calma. Eu acho que você inventar é algo pejorativo para atitudes corajosas. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem uma peculiaridade muito significativa, ele muda muito pouco ao longo da sua trajetória. Ele tem alguns pontos de modismo, que são modismos que às vezes levam em consideração um título de um time específico e a partir daí todo mundo começa a jogar com estigma tático e a partir daí todo mundo começa a optar, por exemplo, por uma situação específica que é ah, vou apostar em auxiliar técnico. Quando você teve o Carilli, campeão brasileiro, você teve o Zé Ricardo, você teve o Jair Ventura, você teve vários nomes sendo puxados. O próprio Thiago Lunes, eu acho que é um cara que vem dessa linhagem, né? Aí tem a situação dos treinadores gringos a partir do Jorge Jesus, sabe? Então, são alguns fatos que eles, porra, pautam o futebol brasileiro. Não a capacidade de você pensar ideias do ponto zero. E o Atlético é o time que tenta inovar. Eu não acho que o termo certo seja inventar, inovar, buscar o diferente. É algo necessário em um cenário que, vamos falar de comando técnico, é muito pobre. Óbvio que existem bons técnicos brasileiros no futebol brasileiro que o Atlético tem a condição de pagar. Mas se você for pensar nos treinadores desempregados, que hoje são as principais opções, né? Para o Atlético, são treinadores que, basicamente, todos têm um problema mais relevante. Você tem o Guto Ferreira. Ah, o Guto é um cara que o melhor trabalho da vida dele, que foi o Ceará, ele ficou atrás dessa comissão técnica, sabe? Ele ficou atrás de Antônio Oliveira, ele ficou atrás de Bernardo Franco, ele ficou atrás de Paulo Autorio no Campeonato Brasileiro da temporada passada, jogando de uma maneira muito específica, que quando o elenco do Ceará passou por uma mudança, passou por uma qualificação, não deu muito certo, sabe? Então, mostrou uma certa limitação. Será que esse cara vai chegar no Atlético num momento complicado, não tendo as peças compatíveis a que ele tinha no Ceará e vai conseguir dar uma resposta, sabe? O Rogério Senna é outro treinador que, na questão de bastidores, sempre teve seus empecilhos ali para lidar com o grupo. E hoje a gente vive um momento muito complicado em relação ao grupo. Roger Machado vem de um trabalho muito fraco no Fluminense. Então a gente olha pela janela e a maior motivação que se tem é voltar a olhar para dentro, é voltar a olhar para o CT do Caju, porque ali, pelo menos, os profissionais são formados, desenvolvidos, a partir de uma estrutura que o Atlético julga está certo ou não está certo também. Alguns vícios de treinadores brasileiros, algumas movimentações assim que, no final das contas, não necessariamente acabam fazendo sentido. Então acho que é um ponto a ser levado em consideração. E também é, talvez, o ponto mais sério dessa história toda em relação ao fato de o Atlético não tem o melhor elenco, o Atlético não tem mais dinheiro, o Atlético não tem mais por time. O Atlético é um time da segunda prateleira do futebol brasileiro que tem suas qualidades, tem seus defeitos, o clube passa por uma série de limitações financeiras. Então, o que eu vou falar aqui é muito importante a gente ter na cabeça. Não é fazendo a mesma coisa que os outros clubes fazem, não é agindo igual São Paulo, não é agindo igual Vasco, não é agindo igual Cruzeiro, não é agindo igual Flamengo, que o Atlético vai ser bem-sucedido dentro desse cenário. O Atlético precisa pensar diferente. Pensando diferente que 2018 e 2019 aconteceram, eu não estou falando simplesmente da escolha do Thiago Nunes, mas, por exemplo, sim de um projeto de aspirante capaz de revelar um Bruno Guimarães e um Renan Nod. Não seria em todo o cenário do futebol brasileiro que um Bruno teria o tempo de maturação necessário para virar o jogador que virou. Não seria. No Vasco, o Bruno já estaria sido descartado de maneira clássica, assim como vários outros jogadores jovens que eventualmente teriam potencial, mas não foram premiados com tanto tempo, com tanta mostragem, sabe? Então, ponto a ser levado em consideração, assim, como o futebol brasileiro no geral, ele caminha para um lado que eu não acho que o Atlético deva seguir. Eu acho que essas invenções... Vamos lá, falar da escola de técnico. Cara, como eu falei, se não está bom lá fora, olha para dentro. Ah, porra, a oficialização do Portuga. Cara, é um treinador que fez mais independente do contexto. Treinador que entrega mais do que a maioria dos treinadores do futebol brasileiro. Taticamente de resultado, sabe? Não tem nenhum treinador que conseguiu os resultados em Copa que o Atlético conseguiu a partir do Antônio Oliveira, do trabalho do Antônio Oliveira. Então, no final das contas, eu acho que chega um momento que falta um pouquinho mais de coragem da torcida. Acho que a torcida do Atlético, ela quer algo ali, o famoso papai e mamãe, sabe? De casado, de gente que está namorando há muito tempo. E esse papai e mamãe, ele não vai levar ninguém a lugar nenhum. Hoje o Atlético se encontra nessa situação no Campeonato Brasileiro muito por ser um clube muito corajoso e apostar que o título nas Copas, eventualmente, é uma possibilidade para o clube. O clube poderia fazer o básico. Vamos apostar que no Campeonato Brasileiro a gente consegue um G6. Mas não. É um clube ambicioso, é um clube que quer chegar num momento decisivo, olhar para as competições de mata-mata e falar Cara, essa aqui eu posso pescar. Essa aqui eu posso ir lá lutar. E o Atlético realmente pode. Você pode considerar N defeitos no time do Atlético, mas mesmo assim, tem time, tem elenco, tem futebol suficiente para disputar e tentar ganhar com a população americana. Faltam três jogos, sabe? Faltam simplesmente três jogos. Então esse vídeo é para incentivar vocês olharem de maneira mais ampla para essa possibilidade de início de trabalho com o útil da comissão técnica, para essa possibilidade de ser mais corajoso, de ser mais incisivo. Não precisa ser algo extremamente cauteloso, sabe? O Atlético é um clube que sai na frente por pensar diferente. Não adianta pensar igual. Pensando igual, o caminho vai ser de meio de tabela. Pensando igual, o caminho vai ser de ser eliminado nas oitavas de final, sabe? Eu tenho muita consciência que o Atlético é capaz de fazer o diferente e o diferente não necessariamente é ruim, sabe? Mas para isso precisa de respaldo. Respaldo interno tem. Agora a torcida também poderia e deveria ficar mais do lado do clube nessas decisões, porque o clube ganha muito mais, sabe? O clube ganha muito mais, o contexto fica muito mais agradável quando você tem o seu maior patrimônio do lado. Você pode até discordar, mas olha e volta. Talvez faça mais sentido do que você imagina.